Um dia triste para o mundo do jornalismo esportivo. Morre um grande repórter da Record e da TV Globo, Silvio Ruiz, o verdadeiro, de 83 anos de idade. Curte, comenta, compartilha, bloco social começando. Oi gente, uma triste notícia pegou a imprensa esportiva nesta sexta-feira de surpresa. O repórter Silvio Ruiz Massa, de 83 anos, morreu na madrugada deste 26, vítima de infecção generalizada. A informação foi dada pelo apresentador da Band Milton Neves. Silvio foi apelidado de O Verdadeiro, muito conhecido na imprensa de São Paulo. Ele se destacou nas coberturas do Santos. O jornalista fez grande parte de sua carreira na rádio. Ele passou por grandes emissoras como Globo, CBF, Rádio Guarujá AM, Atlântica, Cacique e Excélsio de São Paulo. Na televisão, o repórter passou por Record, Paulista, Santa Cecília. Além disso, exerceu a função em jornais impressos como Diário Popular, Alvinegro, Ondas da Praia Grande, Gazeta Metropolitana. Silvio deixou dois filhos e um legado enorme no jornalismo. Ele era uma pessoa super querida no meio. Muitos famosos hoje lembraram que ele era o Silvio Ruiz, o verdadeiro. E, por várias vezes, foi homenageado no Santos Futebol Clube. Descanse em paz. Curte, comenta, compartilha. Bloco Social Notícias. Bloco Social Notícias.